Oi pessoal, bom dia! Tô aqui na filial de Joaçaba que vai ser inaugurado sábado, dia 2 dia 2, sábado 10 horas da manhã vim visitar olha aqui ó uma loja linda maravilhosa, e aqui atrás parte dos nossos colaboradores de Joaçaba e eu quero perguntar pra eles aí ó vocês estão felizes? Sim! O que que a vão é? Sucesso! Força! Garra! Determinação! Espeça, atendimento! Essa é nossa missão! Força! Garra! Determinação! Espeça, atendimento! Essa é nossa missão! Força! Garra! Determinação! É este o nosso sucesso trabalhamos pros nossos clientes pros nossos colaboradores pros nossos fornecedores e as pessoas perguntam pra mim qual o segredo do sucesso da van é essa turma aqui atrás ó linda e maravilhosa! Até sábado! Obrigado! 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 Obrigado!